Nesta sexta-feira, dia 23 de março, o atleta peixotense Amir Júnior, aproveitando que está de passagem pelo município de Peixoto de Azevedo, onde reside sua família, visitou escolas, o projeto Luz do Amanhã e integrantes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinco, onde foi recebido com muito carinho e entusiasmo pelos alunos. Essa mensagem que ele passou hoje aqui, de certa forma, vai inspirar esses alunos, fazer com que eles acreditem no sonho deles, não importa as circunstâncias e nem fazer com que ele desista. E reencontrou professores e diretores de escolas onde ele estudou toda a sua infância. É muito orgulho, né? E assim, muita felicidade pelo reconhecimento dele e pela gratidão dele. O Amir sempre foi um aluno assim, bem dedicado, bem humilde, bem atencioso e a gente não esperava outra coisa dele, né? Esse reconhecimento, essa gratidão. Visitou também a Prefeitura Municipal e foi recebido com aplausos de todos os servidores. O jovem prodígio foi recebido pelo prefeito Maurício Ferreira com muita admiração e em seu gabinete o prefeito entregou a ele um quadro em homenagem pela vitória conquistada. O Amir Júnior é um menino que a gente viu crescer, um menino que nasceu em Peixoto de Azevedo e para nós aqui é um motivo de muito orgulho estar recebendo ele. Eu acho que é um menino que começou aqui a sua carreira com a família, com o empenho. Todos se empenharam muito para que ele pudesse ter essa oportunidade. Ele foi obrigado a sair daqui hoje e buscar uma qualificação, uma preparação melhor num grande clube como ele está hoje no Rio Grande do Sul. Mas não deixa de ser peixoteias, de ter o sangue de Peixoto e levar a bandeira do nosso município para o Brasil, para o mundo, né? E hoje se destacando aí. Você está colocando hoje Peixoto de Azevedo no cenário do Brasil, representando aí mundo afora. Então nós estamos orgulhosos e parabéns e obrigado pela sua visita no nosso município. Nos sentimos muito felizes e representando a Câmara de Vereadores, dar boas-vindas aí para o Almir, parabenizá-lo aí pela conquista. E isso só motiva os nossos jovens a se dedicarem cada vez mais. Por todas as escolas que visitou, Almir deixou uma mensagem de motivação aos alunos, onde contou um pouco da sua história de dificuldades e conquistas. Relatou que seu sonho e meta agora é conseguir o lugar mais alto do pódio. Agora tem um papel importante, que é de espelho, que é de exemplo. E isso é uma motivação a mais, isso me motiva. Me motiva a ser melhor, a dar o meu máximo todos os dias. Justamente por saber que eu tenho meu irmão ali, tenho muitas pessoas se espelhando em mim e tendo como objetivo chegar onde eu cheguei ou passar. E é isso que eu quero passar para eles, essa mensagem de que eles podem sim, eles podem tudo o que eles quiserem. Então eu só quero ser uma ponte para que eles saibam que eles podem chegar onde eles quiserem. Ninguém pode colocar em passe nos sonhos deles, nos objetivos, desde que eles se dediquem muito para isso. Almir Júnior tem o posto de revelação do atletismo brasileiro, que conquistou a prata no salto triplo no Mundial da Inglaterra. A agenda do atleta foi toda acompanhada pelo secretário de esporte, Lenilton Madini, e com todo o apoio da polícia militar. A gente teve esse acompanhamento do Almir, desde pequeno, ele treinava nas escolinhas de base, começou no futebol lá, mas aí ele viu que através do professor Elvis, a grande dedicação dele realmente era o atletismo. Está aí o exemplo, esse ano já foi campeão na Espanha, foi campeão nos Estados Unidos e vice-campeão mundial. Nós que somos da secretaria, ele é um espelho principalmente para as crianças, que sempre estão lá fazendo os treinamentos, independente da modalidade, se é futebol, se é futsal, se é atletismo, tênis de mesa, xadrez, independente. Nós queremos atletas, não só como a questão de atleta, mas sim uma pessoa que para a sociedade, no futuro, vai ser uma grande pessoa. Isso que é o mais importante e o Almir mostrou isso durante todos esses anos. Eu sempre tive muito claro isso, o que eu queria para mim, e de forma alguma eu poderia deixar de lembrar de pesquisa no momento tão especial da minha vida. Como eu disse, eu sou filho daqui, eu nasci aqui, eu tenho orgulho, e ser recepcionado na tua cidade, no lugar que tu nasceu, dessa forma é muito especial, é um momento muito marcante, porque eu batalhei muito, abrisquei muita coisa da minha vida, e poder estar sendo reconhecido aqui, mesmo não estando morando aqui, é um momento muito especial, sem dúvida. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ofim, se você desistiu, Deus não vai desistir.